Novidade no caso do avião que foi interceptado pela Polícia Federal com mais de 460 quilos de drogas no Mato Grosso do Sul, hein? Eu mostrei esse caso aqui no Balanço Geral, lembra? A informação é que antes de chegar ao Mato Grosso do Sul, esse avião ficou oito dias, oito dias, no aeroporto em Varginha, para manutenção. Em seguida, seguiu viagem para Alfenas, onde ontem teve uma operação em desdobramento deste caso. A Polícia Civil apreendeu o carro do piloto da aeronave, que estava estacionado no pátio do aeroporto de Alfenas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o piloto não é da cidade do sul de Minas, mas não há informações do porquê o carro foi deixado no local. A Polícia Civil informou ainda que apenas deu apoio à investigação que é comandada pela Polícia Federal. Nós entramos em contato com a Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, que informou que não vai passar detalhes para não atrapalhar a investigação. Ligamos no aeroporto de Alfenas e um funcionário informou não ter conhecimento sobre o caso. É, nós sabemos que parecia que esse avião, depois de sair de Varginha, não teria ido para Alfenas. Mas o carro do piloto estava lá. Quer dizer, olha o rolo aí, olha o problema aí. Olha o rolo aí, olha o rolo aí, olha o rolo aí.